Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no canal. Olha que relógio lindo que eu estou trazendo hoje para vocês olharem. É o relógio da Didon Design, modelo Off-Road, semelhante ao Aldemar Piguet. Olha que bonito! Eu já mostrei outras cores para vocês. Essa aqui é a cor laranja, dourado, né? Com o dial dourado, mostrador dourado e os cronos tudo em preto, com os ponteirinhos tudo dourado. A pulseira é laranja. Olha que lindo! Didon Design. Muito lindo esse relógio. Olha a corola dele aqui, tem um símbolo da Didon Design. Relógio muito lindo. Um relógio grande pessoal, olha. Super bonito. Esse relógio aqui eu comprei no AliExpress. lindo. Ele é todo em ácido inoxidável, resistente à água. É um super relógio isso aqui. Eu... Eu também uso ele muito também. Olha que bonito! Didon Design. Veja os detalhes. Olha os detalhes, olha. É um belo relógio. Olha aí pessoal. Difícil de acumular sujeira esse relógio aqui. Ele é muito bonito. Então pessoal, comenta aí o que vocês acharam desse relógio aqui no vídeo, tá ok? Um forte abraço a todos. Até mais!